Responsabilidade Familiar nas Empresas Responsabilidade Familiar nas Empresas é um programa com ações práticas que utiliza recursos metodológicos e consultoria para vivenciar uma cultura de responsabilidade familiar corporativa. O programa se propõe a ajudar empresas a se tornarem um ambiente que contribua para a melhoria contínua das relações familiares de seus colaboradores. Viver bem em família pressupõe um aprendizado, e isso não se aprende na escola. Uma das ações do programa é a formação sobre temas da vida familiar. Um desses temas, por exemplo, pode ser a educação financeira, usar o cartão de crédito em excesso, cair no cheque especial e não saber equilibrar as contas no fim do mês, infelizmente, são fatos comuns no nosso cotidiano. Conforme o IBGE, esta realidade acometem 85% das famílias brasileiras. Nesse caso, aplicamos um instrumento que leva o nome de Crown. Oferecemos essa formação em dois níveis. O primeiro se dá por meio de palestras e seminários. Os cursos, palestras e seminários de Finanças Crown procuram educar o público a ter uma relação equilibrada com o dinheiro e posses, a fim de que se tornem pessoas com uma vida financeira saudável. Com o auxílio de material didático, os cursos mostram, de maneira clara e abrangente, a importância do planejamento e controles no dia a dia. Saber ganhar e saber economizar é uma lição que se aprende na prática. O segundo nível prevê a participação em cursos. Esse curso, ele serviu para contemplar algumas coisas, para me explicar algumas coisas, né? Temos que pesquisar, né? Não devemos ver aquela primeira loja. Nós não somos donos de nada, nós somos apenas administradores. A questão de se organizar, saber o que vai gastar, se for gastando mais, o que está ganhando. Você tem que se preocupar com a porta de saída. Essa diferença do ser dono e ser administrador. Quem me conhece aqui sabe que eu sou um leitor com o Tomás, eu leio muito e nunca tinha me despertado, pô, eu vou começar a ler a Bíblia. Comecei a olhar as coisas de maneira bastante diferente, né? E saber que tudo isso aqui não é nosso, é de Deus. A gente está aqui para cuidar, zelar ser um administrador, ser um mordomo dele. Foram cinco dias de treinamentos, e o suficiente para que fizesse uma grande mudança, uma mudança geral em nosso jeito de ser e o jeito de agir e fazer diante do nosso dia a dia. O curso ainda se propõe a instruir sobre princípios financeiros, a fim de que os participantes possam administrar com fidelidade os seus recursos. No curso, são abordados temas de grande relevância como dívida, conselho, honestidade, contribuição, trabalho, investimento, filhos e perspectivas. Universidade da Família. Porque nós acreditamos na família. Universidade da Família.